Bolsa Eco Bag Unissex, decorada com os estêncils da Opa Criando Arte. Eu vou fazer demonstração nesse pedaço de tecido, mas você pode pintar diretamente na bolsa, se ela tiver uma camada de cada lado. Porque se tiver forro, e aí você vai borrar o forro, né? Então, fica aí a dica. Agora, eu vou aplicar a tinta de tecido em todo o estêncil. Estou usando a broxinha e agora o pincel Pituá. Essa aí é a Rosa dos Ventos, que tem um significado muito lindo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto a referência desses produtos da Opa, quanto o significado dessa Rosa dos Ventos. E aí, ó, no passo seguinte, com outro estêncil, vou fazer uns detalhes ao redor. É só firmar com a fita crepe e eu vou utilizar uma outra cor. Aplicando no pincel, sem lavar mesmo, porque a ideia e o objetivo é ir mudando o tom, a cor, a cada aplicação. Não precisa lavar o pincel, tá? É só tomar cuidado pra não carregar demais com tinta, porque senão borra. Esse outro modelinho de extensa aí também é maravilhoso. Vou utilizar aí, ó, mais um tom de tinta pra fazer a última aplicação. Olha que lindo que tá ficando. Deixa aí o seu like, seu comentário e compartilha o vídeo com as amigas. Pincelzinho agora limpo e seco, eu vou pegar esse restinho de tinta que está aí na tampinha e vou fazer esse sombreado ao redor da parte frontal da bolsa, tá? Mas pode fazer em toda ela, isso aí fica a seu critério. Olha que lindo que ficou! Agora, eu vou colocar, né, os objetos dentro da bolsa. Deixa aí a sua opinião sobre esse passo de hoje. E fiz também uma bolsinha menor pra colocar maquiagem ou documentos, né? Depende aí do seu gosto. Olha que ideia top pra você fazer, usar, vender, presentear, né? E o bom que é unissex. Então, fica aí mais fácil pra você presentear ou pra vender. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.